Linha Avançada com José Nunes Obviamente que a atitude, estou satisfeito com a atitude dos jogadores Com aquilo que me entrega ao jogo E sim, ou até com muitas coisas que fizeram Eu sempre digo, zero golos na minha baliza Um ou mais na baliza do adversário Fizemos dois, não conseguimos ganhar Isso não é bom E foi assim que fomos campeões da Europa, não é? Pois é, isso que eu ia dizer, foi um bom resultado Ontem só faltam mais 10 empates ou 12 Então lá estamos Mas é verdade, a ganhar por 2-0 apenas ia levar 2-2 Depois, Mr. Santos diz em toque Assim, não dá A primeira parte da seleção portuguesa até foi agradável Jogo fluido, harmonioso, toda a largura do campo Que é uma expressão claramente futebolística Sem Ronaldo, curiosamente André Silva e João Mário Grande gol, marcaram E depois foi sempre a descer Eles fizeram dois golos e no fim o Fernando Santos estava pior do que estragado Ficou pior! Com a nossa segunda parte, com os dois golos deles E com os zero minutos de compensação que o jogo teve Houve um equívoco entre mim e o quarto árbitro Porque ele foi falar comigo Perguntou-me quanto tempo é que eu queria desconto Eu fiz assim e ele disse-me que era zero E eu disse que era três Quer dizer, eu estava a dizer três e ele disse-me que era zero E ficámos ali um bocadinho e ele a dizer-me que era zero E eu dizia que era três Mas eu fiz três, disse três minutos de desconto Mas pronto, houve um mal-entendido entre mim e ele Pronto Ah, isto é impedido Santos queria três e o árbitro não percebeu Olha, talvez se tivesse dito assim Quando o feri E se não tivesse acontecido Destaques, João Mário e Bernardo Bens, já o disse Ricardo também fez um bom jogo William, bem melhor do que se tem visto Não gosta é de comer gelados com a testa Não gostei E Rubén Dias a fazer uma estreia absoluta na seleção Que deixou excelentes indicações Decisões cabem ao Mr. Tomar Estou feliz, como já disse, pela minha estreia Mas também, como já disse, não foi o resultado que queríamos E temos que continuar a melhorar cada vez mais Foi o primeiro jogo de preparação e temos que continuar Achei que era o nome do Fernando Santos, o Mr. Tomar Exato, exato Rubén Dias feliz com a estreia, naturalmente E agora, venha de lá A Bélgica não sabe Jogo lixado, porque eles são muito bons Terceiros do ranking mundial Atrás da Alemanha, do Brasil e à frente de Portugal Que é quarto Normalmente são jogos diferentes E como eu tinha dito na antevisão do jogo Eu preferia não ter que retificar nada Preferia que as coisas tivessem corrido de todas muito bem E portanto ter menos para retificar E só para melhorar Pois, Fernando Santos diz que O que ele queria, efetivamente, era melhorar a cada dia E o que não está a melhorar Antes, pelo contrário, é a crise do Sporting Marta Soares nomeou uma comissão de fiscalização Para o Conselho Fiscal e Disciplinar Demissionário Há quem veja aqui uma tentativa de instalação De um processo disciplinar a Bruno Teremos de aguardar pelos próximos desenvolvimentos O Conselho Diretivo já fez um comunicado de madrugada A manifestar discordância e desconfiança O recorde diz que Bruno e Jesus Já se encontraram depois da final da taça O título é Cara a Cara E dizer-te cara a cara Muito mais é o que não sou Por acaso não é? É ao contrário Atenção No Porto, às palavras de Pinta Costa Que pela primeira vez falou em saída e em sucessão Resta saber quantos Se calhar é só daqui a 10 anos E o problema não se coloca neste momento Acredito que sim No Benfica chegou Chiquinho Vem da Académica A bola já fala na partida de Patrícia também Adeus capitão E lá vamos nós É uma maravilha E por falar em guarda-redes Lórios Caris está disponível E o Ibis, o pior clube do mundo Já manifestou interesse em contratá-lo Por último E para ser justo Muito justo Justíssimo Uma palavra para as duas equipas que sobem à 2ª Liga Não é? O grande Farense Podia regressar a Paco Fortes Gostava muito Yoga a yoga, punta a punta É verdade E o histórico Mafra Até os carrilhões do convento Repicam, caraças E por falar em Mafra Que tal uma torradinha com o pauzinho? Olá Sabes muito Mas andas a pé Que é o que vou fazer agora Olha, eu imagino Um abraço Até amanhã Até amanhã Linha Alvançada Na Antena 3